Olá, amigos do YouTube, hoje em dia para vocês mais um vídeo de award do Subway Surfer, dessa vez um que é bem demorado de completar, que é o Gold Surfer, que para conseguir o spray dourado você tem que conseguir 15 medalhas de ouro no Top Run. E por que é demorado de fazer isso aí? Primeiramente porque, cara, Top Run dura uma semana, então só para você olhar ali 15 medalhas, você vai ter que levar 15 semanas. 15 semanas, cara, vai demorar muito, porque não vai ser toda semana que você vai conseguir fazer isso, pois às vezes você acaba fazendo pontuações altas, e o que dificulta é que esse award é antigo, ele é um award da época que o melhor categoria, a melhor categoria que você tinha aqui no Subway Surfer do Top Run era o ouro, depois surgiu a diamante. Então se você fizer uma pontuação muito boa, você vai para a diamante e você já não ganha a medalha dourada. E a minha dica para vocês é, cuida para você não fazer pontuação alta, cara. Se você quer fazer esse award logo, toda semana, se limita a fazer no máximo ali 1 milhão de pontos, não menos do que 1 milhão, mas não muito mais do que 1 milhão, porque aí você vai acabar ficando aqui no dourado. Geralmente o de ouro vai até uns 1.200, 1.500, depois disso você vai já para o diamante. E para você entrar no de ouro, geralmente é uns 800, 700 mil, você já consegue entrar no dourado. Então fica dentro dessa faixa, de 700 mil a 1.200, aí de pontuação de 1 milhão e 200, né, que você tem que fazer para você conseguir ficar no dourado. Se você for aqui para o diamante, aí já é outro award, que inclusive quando eu completar eu trago um vídeo para vocês. Então minha dica para vocês também é a seguinte, tenha cuidado, pois quando você coleta moedas no Subway Surfers, para quem não sabe, moeda dá pontuação. Cada moeda no Subway Surfers, inclusive, dá 60 pontos, tá? Então cuidado, você coletar muitas moedas, no final do gameplay vai aumentar muito sua pontuação. Então fique de olho nisso. Às vezes você fez 1 milhão e 200 mil de pontuação, né? Aí você tem que ter cuidado, pois você tem mais as moedas, que vão acrescentar mais uma grande pontuação no final do gameplay. Fica de olho nisso, isso pode complicar e você não permanecer na categoria de ouro, tá? Outra coisa é você ficar tentando fazer gameplays muito longos para coletar uma caçada semanal inteira em uma partida, que existe um award para isso, inclusive, que é uma coisa que estava me deixando bem dividido, porque são duas coisas que eu queria completar ao mesmo tempo. Por exemplo, tinha o award aí desse Gold Surfer e tem o award lá de você completar as caçadas semanais em um gameplay. Eu queria completar os dois, só que não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Pois se você tem uma caçada semanal grande, você vai fazer uma pontuação alta para coletar tudo em um gameplay, aí você já não fica no de ouro. Então é complicado. Como vocês viram, a maior dica para vocês é você estar de olho realmente na pontuação. Fica de olho ali em cima, você não passar muito de 1 milhão e daí você tem mais a pontuação que você faz com as moedas. Essa é a principal dica. Se você tem alguma dica a mais para a galera que está tentando completar esse award, deixa no campo dos comentários, tá? Já não esquece também de ir aí embaixo do vídeo e deixar seu gostei para apoiar os vídeos de award e eu saber que vocês querem mais vídeos de dicas como esse aqui no canal. Minhas redes sociais estão aí embaixo na descrição do vídeo, não esquece de me acompanhar por lá, tá? E eu acabei completando aqui esse award num final de semana, que sempre acho que é no sábado de noite, que acaba, pelo menos para mim, é quando acaba um top run. Então eu estou gravando esse vídeo aqui alguns dias depois que eu completei para vocês, tá? Vamos lá coletar nossa recompensa, é claro, vamos lá. Vamos abrir a Mr. Box aqui. Sossegado, vamos agora aqui nos awards. Gold Surfer, vamos coletar nossas 8 chaves que vão ajudar muito. Deixa eu tirar um printzinho para postar lá para a galera no Twitter e Instagram. Lembrando, mais uma vez, minhas redes sociais estão aqui embaixo do vídeo, tá? Se possível, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, manda para um amigo seu assistir, manda essa dica aqui para ele que joga lá Subway Surfers. Agradeço muito, tá? Deixa no campo nos comentários uma dica, se você tiver para a galera, para completar este award e também comenta aí se você conseguiu completar ele já, beleza? A outra coisa que eu estava reparando, olha só, era bug. Na atualização passada tinha um espaço enorme entre cada award, agora está um espaço pequenininho, então era um problema mesmo, não era uma coisa normal. Só uma coisa, então, já para comentar para vocês nessa atualização de Madagascar. Pois bem, galera, agora sim, eu vou ficando por aqui. Espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo. Um grande abração a todos e até o próximo vídeo. Fui!